Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! O Cardeal Zen, que é Bispo Emérito de Hong Kong, denunciou em uma notícia publicada no ASEI Digital e repostado no ocnoticias.com.br que a Lei de Segurança aprovada pela China vai retirar a liberdade de culto dos católicos. É isso daí que ele colocou. O arcebispo emérito de Hong Kong, Cardeal Joseph Zen, pediu às pessoas que continuem a luta contra a repressão comunista chinesa com as milhares de pessoas que desafiaram a proibição da administração da cidade de recordar as vítimas do massacre de Tiananmen de 1989. Para quem não conhece, esse massacre foi muito cruel, brutal. Em 1989, esse massacre, nessa praça de Tiananmen. E em declaração à UCA News, o Cardeal disse que a Lei de Segurança Nacional aprovada pelo Parlamento Chinês em Hong Kong em 28 de maio é uma expressão de ditadura e não é para o bem do Estado, mas para proteger o regime. E daí também ele fala da questão da liberdade de culto dos católicos estar correndo perigo. Sim, exatamente isso. Esta Lei de Segurança, segundo o denunciado pelo Cardeal, vai retirar a liberdade de culto dos católicos em Hong Kong. Vejam só que situação, gente. Por fim, todas essas trapaças feitas pelo governo da China, pelo Partido Comunista Chinês, porque o governo é o partido. Aqui, os dois são a mesma coisa. Falamos quando a gente fala de China, a repressão vem desta massa, vinda também da questão de Mao Tse-Tung, etc. A repressão contra os católicos na China vem de muito tempo. E esta repressão, também, com esta lei, será transferida gradativamente para Hong Kong. Também, claro, para Macau. Macau é onde também se tem um pouco de liberdade de culto. Também pode, também, essa repressão ser mandada para lá. Então, o que nós estamos vendo aí, como, inclusive, eu falei no meu último vídeo, é uma repressão gradual da liberdade de culto dos católicos. Isso daí, a nível mundial. A nível mundial. Em nenhum meio, você vai ver esta notícia, sem ser nos sites católicos, nos canais do YouTube católico. Em nenhum meio. Todo mundo vai ficar quieto. Porque, claro, é interessante para a mídia, para todo esse pessoal anticatólico, ficar quieto. Principalmente, nessa situação, a China tem muito dinheiro. Esse pessoal tem muito dinheiro para calar a boca de muita gente. Muitas empresas, que são do complexo estatal, da própria China, compram comerciais caríssimos na mídia. Então, esta que é a questão aqui. É a mordaça de interesse econômico que também é colocado na mídia através da própria China. Que é aquele monstrengo lá, de interesse econômico, misturado com o Partido Comunista Chinês. E eles vão levando na manobra. Os católicos de Hong Kong correm perigo. Correm perigo. E nós vamos continuar falando aqui sobre isso. Vamos continuar falando. Também a tentativa de invasão da China em outros locais. Para calar os católicos. Para calar os católicos. É uma ameaça aos católicos isso aí. E o cardeal Zen disse muito bem essa questão. Muito bem. Eles querem, no caso, mais um massacre. Massacre que nós vimos em 1989, que a história, no caso, não esqueceu. Embora eles tentem, no caso, reescrever a história, eles tenham muito dinheiro para tentar reescrever a história. É? Mas a história está mostrando. A história está mostrando aí que ela pode se repetir novamente. A China tem um poder econômico muito grande. Inclusive, graças a marcas que investiram na China. Marcas, inclusive, do próprio Ocidente. Que encheram o bolso desse pessoal de dinheiro. É? Então, vale aqui nós colocarmos mais uma vez que a liberdade de culto dos católicos em Hong Kong corre risco. Em Macau também, em outros locais. Como fazem na própria... No próprio território chinês, o que que eles fazem quando eles descobrem uma igreja que eles taxam como clandestina? Eles simplesmente vão lá, quebram todas as imagens e fazem os católicos comerem os pedaços da imagem. Ou eles queimam tudo. Enfim... Inclusive, a juventude de Mao Tse Tung faz isso. Uma molecada lá, terrorista, vale colocarmos aqui, que fica, no caso, criando desespero e fica também criando perseguições contra os católicos na China. Né? Então, vale colocarmos mais essa questão aqui no canal. Vamos ficar de olho no que está acontecendo em Hong Kong também, porque é algo alarmante que eles querem impor por lá. Deixa seu like, envia esse vídeo pra mais pessoas e peça o pessoal se inscrever no canal, gente. Gente, pede o pessoal se inscrever no canal. Somos mais de 27 mil aqui. Cada um mandar o vídeo aqui pra um amigo, pro conhecido, pro parente, pra fazer o pessoal, no caso, ter consciência do que está acontecendo, dessa repressão ao catolicismo. nós precisamos mais e mais pessoas terem consciência disso. Muitas pessoas não estão sabendo, a maioria da população não está sabendo disso. Principalmente, infelizmente, muitos católicos não estão sabendo. por quê? Porque a mídia, ela se silencia, ela fica quieta, né? Então, vamos aqui com os nossos meios avisar as pessoas. Eu conto com a sua ajuda. Você é inscrito aqui no canal, manda esse vídeo pra frente, pede pro pessoal se inscrever aqui. É muito importante as inscrições aqui nesse canal, gente. Pra quê? Pra que mais pessoas fiquem sabendo do que está acontecendo. Pra que mais pessoas possam conhecer a realidade. A realidade que os meios mainstream, que, infelizmente, a internet como um todo, tenta esconder por muito tempo. Esses sites de jornais famosos, esses sites portais e tal, não vou falar isso. Essas informações nós vamos aqui pegando de um ou outro local de sites católicos e vamos repassando aqui para as pessoas. Tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada. Viva Cristo Rei. Continue rezando. Reze bastante. Reze bastante, gente. Vamos rezar pelos católicos lá de Hong Kong, na China, em Macau. Enfim, vamos rezar muito, gente. Vamos rezar bastante. Tá bom? Forte abraço. Fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada. Viva Cristo Rei. Até breve. Viva Cristo Rei. Viva Cristo Rei. Obrigado.